Eu tenho outra novidade pra vocês, vocês sabiam que além da atualização de carnaval, tem também aqui já no PKXD uma coisa bem legal, é isso aqui ó Fala seus PKX Nautas, começando mais uma gameplay de PKXD e hoje vou te falar sobre a nova atualização de carnaval Então não pula esse vídeo, assiste ele todo que tem muita coisa pra vocês verem e comentar nesse vídeo Já conta com o seu like, com a sua inscrição, rumo a 50k de inscritos e não se esquece de ativar o sininho galera pra você ser notificado quando sair atualizações Editor, solta a vinheta Então galera, eu estou mega ansioso porque hoje eu vou abrir mais um pedipode aqui no canal E tomara que seja uma calopsita né, a calopsita é um parceirinho muito bonitinho Comenta aqui quem já tem a calopsita, comenta assim, poodle eu já tenho a calopsita Porque o poodlezinho que está atrás da calopsita e também atrás do pombo Então olha o pombo, olha o pombo Quem nunca viu esse desenho né, eu vi esse desenho aí de pegar o pombo nas antigas quando eu era muito pequeno Acho que eu tinha uns 10 anos, eu via isso e de hoje eu já não vejo mais né Vamos ver também quem acertou a idade do poodle aqui Vamos ver se tem algum inscrito aqui do canal que sabe quantos anos o poodlezinho aqui tem E eu vou trazer o meu pet aqui pra evoluir porque o meu pet aqui galera, eu quero que ele evolua para o nível 5 Porque eu quero ver ele voar, meu falconzinho aqui ele é tão bonitinho Olha, acho que o mole é bonitinho, meu Deus do céu Então vamos abrir ele aqui e tomara que venha Ó, vou até cubar outro aqui, vamos cubar outro pet né Vamos cubar o pet pot super aqui então Vamos deixar ele cubando aqui e vamos abrir esse aqui Então vem calopsita, vem calopsita, vem 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 Ligue aí, outro tucano Ô legal, mas eu já tenho um tucano né Eu já tenho um tucanozinho aqui, deixa eu ver aqui Eu já tenho um tucano aqui e esse ali vai ser o meu segundo tucano a princípio Então deixa eu achar ele aqui, aqui ó, já tem um tucano mais elevado né Mas eu vou deixar ele lá porque é um pet que voa né galera Então é um pet aí que sempre a gente vai estar precisando durante o jogo Já que eu tenho dois falcões vermelhos também, eu tenho um falcão aqui que já é nível 3 Então, ih, não dormiu eu acho hein Mas é isso aí galera, então é o seguinte, vamos lá para a tela do meu computador E vocês vão ver um negocinho bem legal Então estamos aqui na tela do meu computador, como vocês podem ver né Aqui já começa com novidades da Gospigil Galera, a Gospigil, ela passa muito spoiler para mim Por isso que o ano passado eu botei ela como a admin mais influenciadora de todas tá Teve ali, era ela, o Dreadboy, o Pizzaguy e também a Maxine tá Eu botei nela, mas quem ganhou foi o Dreadboy Mas eu botei nela porque aí ela sempre manda e-mail com as novidades do PKXD tá Penas e mais penas galera, o que vocês estão dizendo aí? É carnaval não é? É carnaval galera E como vocês sabem né, o ano novo lunar galera, não era para existir esse ano tá O evento de ano novo lunar ali, que até foi um mini evento na minha opinião tá Ela só veio mais se foi com skin e pets e também ali snowboard e essas coisas Mas ela não veio com eventos gigantescos, onde mudava toda a fisionomia do jogo Que nem é o evento de natal, o evento de gravidade zero, o evento de Halloween tá Ela foi um mini evento porque foi um evento de última hora Igualmente aqui o carnaval galera, eu tenho certeza que o carnaval também vai ser um evento de última hora Então, para vocês ajudar o videozinho aqui do Pudão, vocês comentem aqui no comentário desse vídeo aqui tá Comenta assim ó, PKXD spoiler galera, comenta aqui, comenta aqui embaixo aqui Que eu tenho certeza que vocês vão ajudar o Pudãozinho a chegar a 50k de inscritos E falta tão pouquinho galera, tão pouquinho, então ajuda o Pudãozinho aqui Bota aí Então galera, como assim ó, olá Pudão jogando Hoje de manhã, muitas coisas estranhas aconteceram comigo Para começar, eu acordei com os sons de bateria né galera Porque vocês sabem que o carnaval tem aquela batuque né Uns batuques com o que é um ritmo que eu nunca tinha escutado antes Parecia muito alto, como se um grupo de pessoas estivesse tocando na rua Mas aí eu fui na janela e não ouvi ninguém Hum, muito estranho, será que estou sonhando acordada? Depois disso, uma coisa ainda mais inusitada aconteceu Eu fui lá fora conferir se realmente não tinha ninguém tocando E quando abri a porta de casa, penas e mais penas voaram pela rua Galera, o que ela quer dizer com penas e mais penas? Ó, acordei com o som de bateria, é o som da bateria né De um desfile de escola de samba né, de um som de carnaval E quando abri a porta, penas e mais penas Penas e mais penas podia ser... Galera, não é só dos pets, é dos pets tá Mas eu tenho para mim que é aquelas fantasias de penas né Que o pessoal usa no carnaval muito né Aquelas coisas de penas que vai na cabeça, que vai nos braços, vai no corpo Enfeitando, ali decorando as pessoas Eu acredito que seja isso né Já que essas penas é muito utilizada no carnaval Daí tem essa fotinha aqui né Aqui mostra, ela tá atrás aqui Bem provavelmente é de uma casa, não sei qual casa é Eu acho que é a casa balada Pela silhueta aqui da casa, parece que é a casa balada E as penas aqui né Então, dela continuar Uau, foi impressionante Parecia uma família de pássaros que tinha passado por ali Ó, dela, aqui tem nem grito ó Dava para montar uma fantasia inteira com todas aquelas penas Beijinhos, gosperguil Então galera, do que a gente tira tudo isso tá A gente tira que é um mini evento de carnaval Eu acredito que não vai ser um evento todo decorado não, tá Não vai ter uma, tipo, não vai ser igual o evento do Gravidade Zero Onde muda o chão, muda o céu Não vai ser igual o evento de Halloween Que muda o chão, muda o céu E igualmente o Natal também Que cria neves e fica a aurora boreal ali Fica tudo diferente Não vai ser isso Vai ser mais igual, parecido o Ano Novo Lunar Que foi um evento de última hora Eu tenho certeza Eu tenho certeza galera O PUDOS, a gente já joga a PKXZ há mais de dois anos Eu tenho certeza que a partir do ano que vem Esses eventos Tanto o evento de Ano Novo Lunar E também o de carnaval Vai ser um super evento Igual o evento de Natal E também o evento Os outros eventos aí que já são mais antigos, né Porque cada ano o PKXZ vem melhorando, né E esses eventos Como vai ser o primeiro ano desses eventos Tanto o evento de carnaval E foi o evento de Ano Novo Lunar Eu tenho certeza que ano que vem vai ser ainda melhor Porque o PKXZ vive em constante atualização E ele sempre vive melhorando aí o PKXZ, né Então galera Eu já vou deixar Vou lançar a calma aí, ó Se você Quer virar Creator de PKXZ Quer virar Influenciador de PKXZ Igual o PUDOSinho aqui é Tem um link aqui na descrição, tá Onde te ensina Gratuitamente Você ter um canal De sucesso No Youtube, tá Baixa ele Lê ele ali Eu tenho certeza que você vai tirar muitos proveitos, tá É o primeiro link da descrição E se você Quer algo a mais Quer evoluir Quer ter certeza Que vai ter um canal de sucesso O segundo link é do site que a gente desenvolveu aí Pra tá ajudando vocês a ter um canal de sucesso Com um monte de vídeo aulas legais aí pra vocês Tá bom Então é o seguinte, galera Mas Eu tenho outra novidade pra vocês Vocês sabiam que além da atualização de carnaval Tem também aqui já no PKXZ Uma coisa bem legal É isso aqui, ó Vocês vêm aqui na Nas dancinhas aqui, ó Onde que tá a dancinha É aqui, ó E aqui Deixa eu ver Acho que é aqui, ó Aqui, ó Não, não é isso aqui É isso aqui Não, não é isso aqui É isso aqui, ó Aqui Você já tem, ó Ó o Batuque, ó Ó o Batuque, ó o Batuque Ó o Batuque tocando na rua Ó o Batuque, ó Ah, galera Já tem danças de carnaval no PKXZ Há muito tempo Isso mesmo Já tem muita Aí, vou ter Muita menina do Pé de Shopping sambando, galera Já tem samba nos pés, né, galera Porque o PKXZ é um jogo É um game brasileiro Pra quem não sabe O PKXZ foi desenvolvido por brasileiros, tá? Então não engana se você Que você acha que o PKXZ é lá da gringa Não, o PKXZ foi criado aqui no Brasil E ele é 100% brasileiro Então já temos aqui As danças de carnaval, tá? Comenta aqui algo que você não sabia Comparte esse vídeo com amigos de vocês Traz todo mundo aqui pro canal do Pudra Jogando E não esquece de se inscrever aqui no canal E um link dos meus Instagrams Estão aqui na descrição Galera, tem um link também do Instagram Do Pudra Jogando Que tá aqui na descrição Que é muito legal Valeu pra vocês estarem me seguindo lá Tá bom? Então é isso aí Muito obrigado você que assistiu o vídeo inteiro Deixou o seu like E se inscreveu no canal Seja muito bem-vindo E, ó, não se esquece Que quando sair essa atualização De fato eu vou estar trazendo pra vocês Aqui no canal Então ativa o sininho Pra você ficar por dentro de tudo Tá bom? Então é isso aí Forte abraço Estúdio vencedor Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau